Essas músicas, tem magia nessas músicas, né? Nesses discos que a gente fez. A gente botou sangue, suor e raiva e ódio e amor e tudo nesses discos que a gente fez. Eu acho que, igual falei, né? Sem querer falar mal nem nada, mas as pessoas querem ouvir mais parecido com o original, né? Que é com o Igor na bateria e eu nos vocais e na guitarra, né? Indiferente do que o outro Sepultura faz, né? Então, acho que as pessoas querem ouvir o mais parecido com o original possível. E é o que a gente tem, né? O que a gente oferece é isso, né? Então, tem os dois lados, né? Eu sei que tem as duas facções e eu sei que eles continuam tocando e tudo, mas pra mim e pra maioria dos fãs não é a mesma coisa, né? Então, eu me sinto muito orgulho quando eu toco essas músicas que eu lembro fazendo, que eu botei minha alma e meu coração em todas elas, né? Desde o Best Child Devastation até o Roots, né? Então, foi muito... Botei tudo nessas músicas e é legal tocar elas, cara. Isso a gente faz... É um patrimônio, né? E eu acho que a gente tá fazendo isso de uma maneira bem humilde, mas com bastante força, com bastante... Tocando os lances direitos do jeito que tem que ser tocado. Eu acho que essas turnês... A última turnê do Roots e do Beneath The Remains mostrou isso pro público, né? É um lance sincero. É um lance sincero do coração. Não é falso, não é lance produzido, não é pré-fabricado. É da alma, é ao vivo. E, às vezes, tem até erro e nota errada. Mas isso é o... Isso porque é o humano. O lance é o humano, né? Então, isso que é legal. E eu acho que isso que as pessoas querem conferir, querem ouvir. Cara, eu vi muita gente nova nessa turnê do Beneath The Remains, aqui nos Estados Unidos. Molecada de... Cara, nove, dez, onze anos. Não tinha nem nascido quando a gente fez esses discos. Eles adoram esses discos. Isso é muito legal. Que massa. E eles acabam conhecendo as músicas com o Tu e o Igor tocando direto da fonte. É, o mais perto do original que você pode conseguir hoje em dia é isso. Na última turnê ali que eu fui do Roots, tu puxou a verdadeira sepultura. Eu sei que não foi a primeira vez que tu puxou isso, mas eu percebo que tu não faz por mal. É uma coisa que vem ao natural, né, cara? E a galera vai junto, né, Max? É, cara, pra mim é difícil, né, é igual assim... É igual você falou, não é por maldade. Eu não tô fazendo isso porque eu sou... Eu quero ser com maldade pros caras ou com... Não é por isso. Mas é o lance de mostrar a raiz. Eu tô mostrando a verdadeira raiz de onde o lance nasceu. Então, eu acho que é aquela coisa que é a conexão que eu sinto com os fãs. E às vezes, né, a gente... Não sei, cara, é difícil de explicar. Às vezes, é difícil pra mim ver... Ouvir músicas que não são da minha época e a banda continua. Não sei, é muito estranho pra mim isso. Então, às vezes, ao vivo, né, rola esses lances de sair o couro com a galera de verdadeira sepultura. Mas eu acho que é aquela coisa que começou, né, comigo... Eu e o Igor criamos o lance, né, de criança, né? E a gente tem muito orgulho disso. Então, independente do que o outro sepultura tá fazendo, a gente sabe que esse aqui, o que eu e o Igor faz, é o real, é o de verdade. É o verdadeiro sepultura. A alma, né, do sepultura, o espírito do sepultura tá com a gente, né? Então, isso que eu quero passar pra quem tá assistindo o show é essa sensação, né? A alma, né, do sepultura, o espírito do sepultura tá com a gente, né? A alma, 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 né? O que é isso?